Gente, vamos conhecer a história do padre que virou um episódio na Netflix pela sua ação em favor dos animais de rua, sim, ele ganhou uma repercussão muito grande, a gente vai contar essa história pra vocês, aconteceu em Pernambuco a história do padre João Paulo. Vamos começar essa história do começo, mas antes, olha só, a ação do padre João Paulo com os animais ganhou um episódio na Netflix, porque a Netflix lançou uma série de 4 ou 5 episódios, onde eles querem mostrar a relação de pessoas com animais, relações fofas, relações lindas, relações que geram alguma reflexão. Então eles escolheram histórias de várias pessoas no mundo, e uma das histórias que foi escolhida foi a do padre João Paulo, ali em Pernambuco, mas por quê? Porque é uma história diferente, comovente, de um padre que luta pela causa animal e leva animais para a missa pra incentivar a adoção de animais. Olha que legal, então, essa história chegou na Netflix, e a Netflix vai contar essa história em nenhum dos seus episódios. Então a gente vai contar um pouco dessa história pra vocês, a história aqui do padre João Paulo, que aconteceu ali em Pernambuco, na cidade de Gravatar, é isso? Cidade de Gravatar? O padre conta que foi assim, ele não era um ativista da causa animal, mas se tornou por causa de uma situação que comoveu e gerou muita reflexão do padre. Ele falou que em 2013, quando ele tava chegando ali na cidade de Gravatar, uma moça, um grupo de pessoas de um abrigo, foram até a igreja ali e falou com o padre, O padre, a gente tá vendendo esses biscoitos aqui, o padre falou, sério, legal, pra quê? É que a gente tem um abrigo que cuida de animais de rua, e a gente vende biscoito pra tentar manter o abrigo, né? Pra comprar ração, pra tentar manter esses animais com o mínimo de dignidade, né? A maioria deles foi abandonados, não tem família, estavam passando fome na rua, e o nosso abrigo tenta manter eles no ar, e tenta alimentar, dar o mínimo de dignidade. O padre ficou comovido com a história, e ajudou esse grupo, e começou a se aprofundar na situação dos animais de rua, né? Como que é a realidade desses animais de rua? E aí ele percebeu que esses animais muitas vezes eram invisíveis, né? Aqui são postagens do padre, tá gente? Quem quiser entrar no Instagram do padre, aí é p.johnpaula, que ele mostra muito da vida dele com os animais, né? A luta dele ver os animais. E ele começou a entender que os animais eram invisíveis pra uma grande parte da população, e resolveu contribuir. E o legal do padre é que ele fala que, quando a Netflix chamou ele pra fazer esse episódio, ele falou assim, olha, eu não quero ser colocado como herói, eu quero ser colocado como uma pessoa que contribui, que faz sua parte. E ele deixa bem claro, isso é importante, gente, é bem importante, que a luta mesmo, ou a luta, é de todo mundo. Ele fala da importância das protetoras, dos abrigos e da ONGs da causa animal, que fazem um trabalho incrível todos os dias, muitos abrigos e muitas protetoras que cuidam de vários e vários animais. E ele deixa bem claro isso, né? Pra galera da Netflix. Olha, vocês vão contar a minha história, mas eu não quero ser colocado como herói, porque tem um monte de gente que faz mais do que eu, né? Todos os dias, por todo o Brasil. E aí o que aconteceu? O padre começou a levar os cachorros durante a missa. E durante uma parte da missa, ele começou a doar os cachorros. Ó, gente, essa cadela linda aqui, ó, precisa de um lar, ela é super dócil, ela é super fofa, ela é super gentil. E foi aí que começou a história do padre da causa animal. Então ele conta que ele tem cinco cachorros, tá, gente? Ele conta que toda missa ele leva cachorros que precisam de lares pra adoção. Fala ali com os fiéis dele da importância da adoção. Fala com os fiéis dele da situação desses animais. É como ele falou, a maioria é invisível pra uma parte da sociedade. A maioria vive nas ruas com fome, machucado. As pessoas geralmente não dão atenção, não se preocupam com esses animais. E não é só engravatar ali no Pernambuco, né, gente? Isso é em todo o Brasil. Uma grande parcela da população trata os animais como seres invisíveis. Muitos desses animais estão nas ruas nesse momento. E o padre começou essa jornada de levar pras missas, divulgar a adoção, contar um pouco da realidade desses animais que vivem nas ruas. Tanto que o Instagram dele tem muitas postagens. E aqui são postagens do Instagram dele, tá, gente? Quem quiser conhecer a história do padre de perto, é esse Instagram que vocês estão vendo nas fotos que a gente tirou. E aí, durante a reportagem, ele diz que... É emocionante a história de um padre que trazia cachorros de rua durante a missa até o altar da paróquia. Que, ó, gente, a paróquia de Santana, em Gravatá, num agreste de Pernambuco, com o intuito de estimular a adoção. Surpreendeu até mesmo o produtor da Netflix. Assim, o religioso João Paulo de Araújo Gomes, de 51, é o único brasileiro a estrelar um dos quatro episódios da segunda temporada da série Apenas Cães. Então, quem quiser ver a série, não sei se já saiu, mas pesquisar já deve ter saído, Apenas Cães. Vai ter, sim, um brasileiro representando a gente ali de Pernambuco. Lançada nesse mês, então, já foi lançada, tá, gente? Eu vou até procurar. Lançada neste mês e já está disponível para pessoas ao redor do mundo assistirem. A série é que tem como premissa relatar histórias comoventes que mostram laços profundos formados entre cães e seu dono. Descreve o trabalho social da igreja, desde o surgimento até a atual atuação no município. O episódio de 48 minutos é leve e comovente e proporciona ao povo pernambucano a oportunidade de ser protagonista em uma produção da maior plataforma de streaming do mundo. Em entrevista com o Luna Meu Pet, o padre contou só ter aceitado participar da produção para dar visibilidade a protetores e outras pessoas engajadas na causa animal em gravatar. Então, aí, quem quiser ver a série, já está disponível, né? Apenas Cães. É uma série de quatro episódios, parece. E vai ter um representante brasileiro dando voz a uma causa tão digna que é a causa animal, dando voz, visibilidade aos protetores, aos abrigos, às ONGs, aos ativistas que lutam o ano inteiro, fazem um trabalho o ano inteiro e, muitas vezes, também são tratados como pessoas invisíveis. Então, o padre também relata, assim, a história toda é muito legal, o padre tem cinco animais que ele cuida bastante, que ele dá muita atenção. Ele fala também que tem um certo preconceito, uma certa crítica de algumas pessoas que falam que o padre deveria estar ajudando pessoas, não animais. Mas isso só reforça aquela ideia que a gente ainda está muito atrasado quando se trata da causa animal. Todo mundo merece ser ajudado. E o padre fala assim, olha, a gente tem 18 projetos de ações sociais que ajudam humanos, né? E a gente tem um único projeto que a gente dá um espaço para ajudar animais. E as pessoas, além de entenderem isso, não fazem a crítica. Mas é do ser humano a crítica. O Brasil é muito atrasado quando se trata da causa animal. O padre provavelmente tira isso de letra, né? Ele sempre que alguém fala que deveria ajudar humanos, provavelmente ele lança uma reflexão que animais também são filhos de Deus e devem ser tratados com o mesmo respeito. E aí ele está nativo até hoje, né? Falando dessa história, cuidando dos animais. Ele cuida também dos seus animais. Toda missa tem um cachorro ali, alguns cachorros que são colocados ali para adoção. Ele fala sempre que pode ir na missa sobre a importância da adoção, da realidade dos animais que vivem nas ruas, da realidade das protetoras, dos abrigos da ONG. E com isso, ele vem chamando cada vez mais a atenção para aquelas pessoas daquela região, como é importante tratar bem os animais, como é importante refletir sobre a importância da adoção. Então, a história do padre João Paulo está na Netflix. Você pode seguir o Instagram do padre João Paulo. ir no Instagram, tirar dúvidas, ajudar, aprender alguma coisa. E é uma história que realmente chama bastante atenção, né? Ele tem contato com abrigos, com cuidadoras, com protetores da região. Ele sempre ajuda, ele sempre também contribui. E quem quiser, está aí a história do padre. A relação dele com os animais não foi planejada, organizada. Foi natural, disse natural de Recife, João Paulo. Chegou a gravatar em 2013 e foi procurado pela equipe de um abrigo da cidade que decidiu vender biscoitos para que o faturamento fosse para cuidar de 98 animais. Ele, então, foi mais ousado e colocou como meta doar todos os cachorros. Essa história também é legal do padre, que você vai conhecer ali no episódio da Netflix. Ele conseguiu doar os 98 cachorros desse abrigo. Quando o abrigo foi pedir ajuda para ele, falando, olha, a gente tem 98 animais, a gente está tentando cuidar, por isso que a gente vai vender esses biscoitos. Ele falou, sério? Vou colocar como meta doar esses 98 animais desses abrigos. E ele colocou isso como meta e ele levava todo dia, todo dia, né? Toda semana, alguns animais desse abrigo para a doação. E ele falou que, eu acho que em um ano e meio, dois anos, ele conseguiu cumprir essa meta que foi doar os 98 animais desse abrigo. E foi aí que ele começou a luta dele, a contribuição dele pela causa animal. Então, gente, essa história é muito legal, muito bacana de um padre pernambucano. Aqui são algumas imagens, né? da missa dele. Aqui é um dos cachorros aqui, com o bispo, né? Então, se você quiser ver mais fotos, vídeos, saber mais desse padre, que virou episódio da Netflix, aí está o Instagram dele, pjoampaulodopadre, que dá uma contribuição muito importante da causa animal. Gente, essa é a história. História bacana, né? História legal. Virou episódio da Netflix, né? Vejam, assistam, depois comentem o que você achou aí. Eu já estou seguindo aí o Padre João Paulo ali de Gravatá, Pernambuco. eu já estou seguindo. E aí, E aí, E aí,